Olha lá, pescador profissional, hein? Não pegou nada até agora, mas o dourado tá vindo, hein? Chama ele, chama ele! Vem, dourado! Vem! Tô me enxergando pra tá agora. Tô com o tamanho, o mesmo tamanho, hein? Tô bacana, hein, dourado! Tira a linha lá, tira a outra linha lá, peraí, peraí! Posta a linha lá, cara, aí, ó! Posta por cima dela, vai, vai! Posta por cima dela, vai! Posta rápido, pô, 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 pô! Aí, ó! Posta por cima dela! Posta por cima dela! Tirada que é bonita! Dá pra não cair aí! Lá lá! Ô, bicho, Bruno! Aí, Lucas, aqui não pegou! Pula não, Bruno! Aí, o bicho rodou o parque, mano! Aí, ó! Aí, ó! Vai, 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 pega! Segura! 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 Calma, calma, segura pra ele estourar! Calma pra ele estourar! Calma, calma, calma! Vai! 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 Segura! Segura! Pisa! 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 Tô! Eee! Eeeee! Eeeee! Crap! Eeeee! Eeeee! É! Eeeee! Agora pode levar peixe pra tia. Agora pode levar peixe pra tia. Agora sim, hein. Só soboleiro. Olha o pescadinho da porra. A porra, hein. Essa foi foda hoje, hein. A rada no gelo. Vamos deixar o leão fazer um filme ali. Vai lá. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Ei, velho. Pescaria aí. O tio, fala pra... O tio pega o peixe, fala pra ela que ela tá se ouvindo. Tá filmando. Nunca mais. Olha, ó. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. Fica aqui, mano. Fica muito suave mesmo. Fica muito suave mesmo. Fica aqui, mano. 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 Cata a cartucheira. Cata a cartucheira aí. Vai, gente, levanta que tá filmando. Esse é o morado. Olha a gente que bateu em mim. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Não sou da Furnabe que saia. Esse foi lindo, hein. Quer ter carteira, mas não sou doido. Joribora, hein. Valeu preto do barco, hein. Valeu preto do barco, hein, tio. Boa, a gente, valeu. Olha. É, vai. Olha, ai, ó. Essa senhora, quanto tempo perícia... CLAREMOS, PELAVA! É, vai para o tempo! Quanto tempo? Quanto tempo perícia no motel, mano. Cama que pariu, você tá louco! Você não vinha, bicho? Tenta a doida assim. Caramba, olha que lindo. Bicho é valente, você é um animal, mano. Olha o bicho que sangrou por aqui. O bicho é que foda, né? Pra tirar é difícil, hein, mano? É, é, é... Eu não importo também, hein? Aí, bicho é tiro de vago, olha lá. Aí, cê que eu não vendo isso aí, pô? Aí, né, não. Vamos pegar um desse aí, tá bom, hein, mano? Aí, tô falando, vamos pegar, velho. Ninguém dorme mais. É. Tá rogado. Vai clavar aí, mano. Vai clavar aí, mano. Vai clavar aí, mano. Vai clavar aí, mano. Vai clavar aí, vai clavar aí, vai clavar aí, vai clavar aí. Êêêê, normal, hein? signora. Vai clavar aí. Deixa eu ver lá, r Não se growthou? Aicham. Cortar, você tem mais que mil bada já. Já faz uma vinheta escondida, vamos embora. Mano, faz alguma coisa aí, ó lá. A lágrima, a lágrima, a lágrima. A lágrima, a lágrima. A lágrima, a lágrima. A lágrima, a lágrima.